E com imenso prazer registramos também a presença ilustre do atual presidente do Rotary, Ricardo Melo, que hoje junta-se a toda a família rotariana, a todas as autoridades aqui presentes, para um grande dia, essa parceria que aconteceu há um ano atrás e que no dia de hoje culmina com a sua grande realização. E vai falar pra gente, né Ricardo, dessa parceria importante e de toda a estrutura que através dela foi oferecida ao pronto-socorro do SUS, da nossa Santa Casa. Então, é uma grande satisfação ter a inauguração de um projeto que a gente chama de subsídio global no meu ano rotário, né? O ano rotário ele é de julho a junho do ano posterior. Começamos aí o ano passado durante a presidência da Cátia Bona e conseguimos inaugurar hoje aqui na Santa Casa. Chama-se subsídio global justamente porque envolve a parceria de outros clubes, de outras comunidades, inclusive temos no projeto de hoje um parceiro internacional, que é o Rotary do México. Não me falha a memória agora o nome da cidade que participou com a gente. Mas, através desse sistema de subsídio que a gente consegue viabilizar vários projetos em várias cidades, pelo mundo afora, né? E pretendemos fazer outros projetos para a comunidade bragantina. Bom, o governador morreu pela boca quando ele falou pro João que o recurso tá lá, só falta projeto. Agora, segura os projetos porque aqui é tudo que não falta, são projetos, boas intenções, boas ideias, grandes planos para transformar esse hospital, esse complexo todo, cada vez mais numa referência para o mundo, né? Nós temos o prazer da nossa Santa Casa ser hoje referência em gestão médica hospitalar para o Brasil. Com certeza levaremos isso cada vez mais a sério, proporcionando a toda a comunidade do nosso país a qualidade de saúde e atendimento que tem aqui na nossa Santa Casa, não, Ricardo? Com certeza. Até por isso que foi levado à frente o projeto. O projeto, ele tem uma seriedade muito grande, né? Para conseguirmos o atrativo do dinheiro, inclusive de caráter internacional. Graças à seriedade aí da instituição Santa Casa aqui de Bragança que nós conseguimos conquistar. E como você mesmo falou, o nosso governador aí do distrito morreu pela boca. Tem dinheiro, então a gente precisa apresentar os projetos para ser muito bem formulado o projeto, como de fato esse também foi, para a gente conseguir, mais uma vez, conseguir outros subsídios globais para a nossa cidade, beneficiar a nossa população. Que possamos sempre nos encontrar em ocasiões como essa. Que possamos sempre celebrar momentos como esse, pensando em toda a nossa população. A você, amiga, a você, amigo, que são os legítimos donos dessa casa. Podem levantar um brinde, festejar e celebrar. Nosso complexo hospitalar cada vez se aprimora, cada vez mais se agiganta, tornando-se cada vez mais a referência para o Brasil, a número de gestão e saúde. Da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Ricardo Melo, presente no grande dia dessa parceria que deu tão certo.